Olá, hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios Marcos da Costa. Ele é o presidente da OAB São Paulo, nível Estado, uma das mais importantes ordens dos advogados do Brasil e atualmente é o presidente da OAB nessa sessão importante. E ele está concorrendo à reeleição. A nossa conversa é um pouco sobre o trabalho da OAB e as ideias dele. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, é um prazer voltar aqui ao Cruzeiro. Eu já estive aqui algumas vezes, mas é a primeira vez que eu uso esse estúdio. Agradeço o convite. Muito bom. Você está concorrendo, então, novamente à reeleição. O que te leva a continuar o seu trabalho? Bom, primeiro, é um grupo político do que eu faço parte. Esse grupo veio solicitar que eu continuasse à frente dele. Eu tive também outros grupos políticos tradicionais e que em alguns momentos não nos apoiaram em eleições passadas. Como o ex-presidente, o Antônio Cláudio Maris Oliveira, o ex-presidente Pisa. E eles todos vieram pedir para que eu continuasse. E faço o trabalho que tinha sido feito, as conquistas já alcançadas e algumas que ainda faltam um pouco de trabalho para alcançar também. E por isso que eu fui convidado e aceitei esse desafio de estar mais uma vez à frente do processo. Dessas conquistas já alcançadas, quais seriam elas? Foram muitas. Eu citaria rapidamente, no que diz respeito à advocacia, duas mudanças na nossa lei, que é o Estatuto, a Lei Federal, no Estatuto da Advocacia, uma para incluir os advogados na investigação. O Ministério Público, de um tempo para cá, passou a entender que tem direito de investigar. E ao ter direito de investigar, ele começa a quebrar a paridade de armas, porque o Ministério Público é uma entidade vocacionada à acusação. Portanto, não tem isenção, como tem a polícia, por exemplo, para investigar. E aí nós fizemos o trabalho e conseguimos acrescentar uma prerrogativa ao advogado, dele também participar das investigações. Uma outra prerrogativa é da mulher. Isso quer dizer que hoje, em qualquer investigação que exista, o advogado pode acompanhar, desde que o promotor esteja envolvido, ou simplesmente ele não estiver envolvido, o advogado pode acompanhar. Ainda que seja, por exemplo, da Delegação de Polícia ou Inquérito Policial. Havendo investigação, o advogado tem direito a participar. Na verdade, isso é uma conquista do cidadão. A investigação se dá para apurar um crime, a autoria. E o cidadão, na medida que essa investigação passa a ser conduzida, pelo menos a presença da acusação, ele também tem o direito de que a defesa se faça presente. Outra prerrogativa é das mulheres advogadas. Então, nós conseguimos alterar o estatuto para acrescentar uma prerrogativa exclusiva, um artigo 7A no nosso estatuto, prevendo prerrogativas a mulheres. Por exemplo, durante o período em que ela está de gravidez, ela pode solicitar a suspensão de prazo processual. São exemplos do que nós conquistamos. Em São Paulo mesmo, nós tivemos um momento muito difícil. Nós temos um convênio de assistência judiciária, são 50 mil profissionais. Um convênio de? De assistência judiciária. Assistência judiciária, sim. São 50 mil profissionais que atendem algo de torno de 1 milhão de pessoas por ano. 1 milhão de pessoas por ano. Pessoas carentes que vão até a ordem buscar a assistência de um advogado. E depois de 30 anos, o convênio foi assinado em 1986 pelo Franco Montoro. Depois de 30 anos, nós tivemos a lamentável incidência de um calote. E aí nós trabalhamos junto ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa e conseguimos aprovar uma lei que reserva dinheiro para pagamento dos honorários. Ou seja, os advogados não vão mais passar por esse constrangimento de ver o seu pagamento suspenso por uma decisão tomada literalmente pela Defensoria Pública. É isso quando o advogado é nomeado para a defesa do cidadão, caso ele não consiga pagar. É o Estado que deve pagar isso. Exatamente. A partir de uma tabela que é definida entre a Defensoria Pública e a Advocacia OAB. E essa tabela não foi observada, o pagamento não foi cumprido. Você mencionou o Franco Montoro, que foi um dos conhecidos defensores da redemocratização do país. Nós estamos falando que há mais de quase 30 anos aproximadamente, praticamente na época da Constituição, a Constituição cidadã que nós temos hoje. E, aliás, está celebrando agora, nesse final de ano, agora acho que foi esse mês ainda. 5 de outubro. Isso, em outubro que nós celebramos. Isso me lembra uma época onde a OAB exerceu um papel muito importante na redemocratização desse país. Hoje a OAB tem esse papel ainda? Não tenho dúvida disso. Primeiro, em relação aos 30 anos, o Franco Montoro era conselheiro da OAB. Ele foi para a política a partir do conselho da OAB. Isso tornou o vereador, deputado, presidente da Assembleia, depois governador dos estados. E foi um grande homem público e serviu de modelo para todos nós. A Ordem, ela continua a exercer esse papel. E eu cito o exemplo da greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros que paralisou o Brasil inteiro foi a OAB de São Paulo que conseguiu encontrar o caminho para que ela tivesse o fim. Junto com outras instituições, porque houve um grupo de pessoas ali que participaram e se reuniram nisso. Na verdade, foi a OAB de São Paulo, eu lhe conto. Houve uma iniciativa do governo federal, um acordo feito com o sindicato e com a Associação dos Caminhoneiros. Foi numa quinta-feira. Isso, desculpe, mas isso a gente está falando entre instituições. Porque, ao que tudo indica, o próprio movimento dos caminhoneiros, ele deixou de ter as lideranças oficiais. Ele foi uma coisa assim onde adquiriu vida própria. É isso aí. Então, começou a greve, a greve paralisou o Brasil. O governo federal foi buscar a solução tradicional, foi buscar a solução através do que? Negociação com o sindicato e associações. Foi uma quinta-feira, fez a negociação, assinou o acordo. E na sexta-feira, o Estado de Presidente Pitaço. Os caminhoneiros vêm e dizem que não aceitam o acordo feito, que não reconhecem a legitimidade do sindicato e da associação. E aí o ministro Jugman informa que vai colocar o Exército na rua. Era uma sexta-feira. Era mais umas três horas da tarde, eu estava em Presidente Pitaço, quando vi a notícia. Liguei para São Paulo, convoquei os advogados que atuam na área sindical, pedi para que eles identificassem as lideranças. Antecipei minha volta de São Paulo, voltei na sexta-feira à noite e fiz uma reunião, então, no sábado de manhã com 15 caminhoneiros, lideranças da greve. Caminhoneiros da área de transporte de carga fria. Fora sindicato, né? Era uma liderança, digamos, mais autêntica, vamos dizer assim. Dos próprios caminhoneiros. Dos próprios caminhoneiros. Comigo na sede da ordem. Um sábado, 10 horas da manhã. Começo a negociação com eles, estabeleço uma relação de confiança. Começo a conversa com eles, converso com o governo federal através do ministro, o chefe da Casa Civil, ministro Padilha. Converso com o governador do Estado. Levo, fecho a pauta, levo esses caminhoneiros para um diálogo direto com o governador. Fizemos a reunião às três da tarde naquele sábado. E a partir dessa negociação, vem depois o governo federal, mais uma vez presente, através do ministro Marum. No sábado, 10 horas da noite. Domingo, passamos o dia inteiro negociando. E na segunda-feira, a greve tinha acabado. Então, foi a UAB que conseguiu. Por conta disso, essa representatividade, tanto por parte da sociedade, quanto o respeito que tem para com as autoridades. Esse triste episódio da greve dos caminhoneiros, que foi uma comédia de erros, porque inicialmente a população achava que era uma questão para abaixar o preço dos combustíveis. E a adesão da população, em apoio a greve dos caminhoneiros e tal, foi achando que também ia refletir no bolso deles. Da gasolina ou do álcool, isso iria acontecer. Quando a realidade nunca foi. Ela foi uma questão em relação ao preço do diesel, do transporte, e também em relação ao custo do frete. Como se o custo do frete, a tabela do frete, pudesse ser uma questão que pudesse ser tabelada. Ainda mais num comércio, ainda mais numa questão de livre iniciativa, onde você tem um custo que existe ali. Além do excesso de caminhões para a atual demanda da economia, que baixou muito. Então, houve muitos enganos, eu vejo aí. O que me parece que tivemos um movimento, sim, muito forte, de uma grande demonstração, que teve proporções que não se esperava. Deixa eu te contar. Pois não. Eu vivenciei isso. Sim, o senhor, você vivenciou, você estava lá. Então, vou contar. Eu estou de acordo com uma série de erros. Mas, primeiro, diz o seguinte, foi um movimento não institucionalizado. Concordo. Foram caminhoneiros que, através do WhatsApp, começaram a um falar com o outro que estavam cansados. Teve um caminhoneiro que vendeu um caminhão, o seu estepe, para colocar o combustível, 3 mil reais, o custo para encher um tanque de combustível. Vendeu o estepe para colocar combustível, para poder voltar para casa. E aí, um declarou que estava cansado, ia parar. Outro falou, olha, eu estou pagando para trabalhar, vou parar. E somos contra o Brasil. E fora a dívida que ficaria em todo o caminhão. Isso. Isso foi um movimento, eu diria, horizontalizado, não verticalizado, legítimo, de pessoas que estavam cansadas de trabalhar e sem ter remuneração. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte. Isso teve o estopim, que foi a política de preço do diesel. Que foi uma empresa, um mercado monopolizado, ela é monopolizada, Petrobras, e tratando do preço como se tivesse um preço mercado. Isso fazia com que houvesse mudança diária do preço. É um preço de mercado dolarizado, sendo que o frete não era dolarizado e as prestações do caminhão eram, entre aspas, dolarizadas. Então, o que aconteceu? O caminhoneiro saía do Rio Grande do Sul e chegava até Mato Grosso. Quando ele saía do Rio Grande do Sul, ele calculava o frete. E o pedágio dolarizado? Ele saía com o frete, X, calculava o frete a partir dos custos dele. E quando chegava em Mato Grosso, o custo dele era outro. E aí o frete acabou consumindo toda a receita dele. Isso é um ponto. Eu percebi na negociação, e eu acho que o grande avanço que teve foi nesse sentido, que os caminhoneiros, eles estavam sendo onerados há muito tempo. E não eram vírus. São Paulo, por exemplo. São Paulo passou a ter controle do horário, do fluxo de caminhão dentro da cidade. O que houve com isso? O caminhoneiro que fazia três fretes por dia, passou a fazer dois. Portanto, passou a ter uma remuneração menor. Agora, o tal pedágio sobre eixo erguido. Houve, alguns anos atrás, uma negociação para elevar o valor do pedágio para todo mundo. E o governo, então, negociou, para que não houvesse essa elevação, que houvesse incidência de pedágio em situações que não se cobrava o pedágio. E passou a se cobrar o pedágio por eixo erguido. Ou seja, quando não tem carga. O que é um absurdo, porque o eixo erguido já foi criado exatamente para eu não estou passando, eu estou leve, então eu não estrago a estrada. Exatamente. Então, foram uma série de onerações que foram feitas sobre a atividade do caminhoneiro, sem que ele pudesse ter o direito de discuti-las. Então, quando comecei a negociação e identifiquei isso, o que eu disse a eles? Bom, nós temos, eu conversei com o ministro Padrino nesse sentido, nós temos dois projetos no Congresso. Um tratando o marco regulatório do transporte rodoviário. Eu disse, estava na Câmara, eu disse, ministro, eles querem participar da discussão. Eles querem chegar na Câmara e ter a oportunidade de discutir. Eles não estão dizendo que o projeto é bom nem que o projeto é mau. Eles querem aproveitar a discussão do projeto para levar a visão deles sobre a questão do que deve ser necessário num marco regulatório da atividade deles, transporte rodoviário. No Senado, há um outro projeto que diz respeito estipulando o frete, o valor do frete, tabelando o frete. Disse a uma espadilha. Eles não estão dizendo que é bom o projeto, nem estão dizendo que o projeto é ruim. O que eles querem é participar do debate sobre a formação de preço no Brasil. Eles têm o direito de fazer isso. É levar quais são as angústias, quais são as dificuldades, para tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Eles jamais pediram o tabelamento do preço. Nunca pediram. Quando veio, quando chega no sábado manhã, sábado às 10 horas, perdão, sábado às 12 horas da tarde, fizemos reunião com o governador. O governador pede a eles uma demonstração de que eles têm alguma representatividade. Eles peram o WhatsApp, eles estavam juntos. Eles liberaram a Regis, na altura do Rodoanel. Mostrando para o governador que eles tinham uma capacidade de mobilização. O governador liga o presidente na nossa frente, fala com o presidente Michel Temer. Diz o Marcos que está aqui. Michel Temer é advogado aqui em São Paulo, inscrito na ordem. Diz o presidente da ordem, está aqui, trouxe os caminhoneiros. Eles mostraram que tem capacidade de mobilização. Eu acho que era importante o governo federal mandar o representante. É o que chegou o ministro Marum, 10 horas da noite, aquele sábado. E o ministro Marum, na hora que foi falar sobre as medidas que o governo estava adotando, disse que estava abaixando uma medida provisória, tabelando o preço de frete. E eu estava ao lado do ministro Marum e disse ao ministro, não é esse o pleito dos caminhoneiros. Os caminhoneiros querem discutir a formação do frete. Eles não querem. Até porque não sabem se o tabelamento que vai ser feito é bom ou é ruim para eles. Não sabem nem quais são os valores que vão ser definidos. E é o que o ministro me responde. Não, isso já está definido pelo governo. O governo vai adotar uma medida provisória. Contrariando o pedido dos próprios caminhoneiros. Essa é uma informação que eu lhe trago, que a imprensa não sabe, porque não estava presente. E que eu não tive a oportunidade de esclarecer. Mas o tabelamento foi uma adição do governo federal, não foi uma negociação dos caminhoneiros. Eu diria até mais, eu não tenho a impressão, que foi um balão de ensaio do Marum. Acho que para quem conhece como ele age, como ele fala, o repertório que ele usa para dizer o mínimo, a gente que está acostumado a ver as notícias, a gente viu que ele estava plantando um balão de ensaio ali. Vou colocar uma ideia, vamos ver se pega, se colar, colou, aquela coisa toda. E não ajudou muito. E não ajudou nada. O ponto de Seleuma, toda a discussão, foi esse que não foi trazendo para os caminhoneiros. Sim, ele foi um dos pontos, ele foi um dos pontos que levou a greve mais para frente e tudo mais. Mas essa é outra história. Mas é muito interessante saber essa colocação da OAB, através da sua liderança, enquanto presidente da OAB em São Paulo, nessa participação. O que nos aguarda? O que você vê agora para frente? Uma continuidade do trabalho na OAB, nós estamos para entrar aí numa fase de um novo governo. É um governo que está tentando ser mais, em termos de economia, digamos, mais voltado mesmo para a livre iniciativa, uma liberdade de mercado, assim. Quanto às liberdades individuais, eu não vejo ainda qualquer ameaça, mesmo porque a gente precisa ler o que está sendo dito, né? Participação de novo, a Constituição, estou com a Constituição, nós temos uma Constituição que as pessoas, às vezes, não se dão conta da importância que ela tem, que ela está solidificada, que nós temos as outras instituições no país que ajudam isso. A OAB é uma delas. Como é que vocês veem o papel de vocês a partir de 2019, vamos dizer assim? Tentando ser muito breve, porque o tema mereceria algumas ponderações. É um seminário. É verdade. No dia 5 de outubro, nós usamos o grande evento de São Paulo, reunimos mais de 100 entidades, principais entidades sociais e civis de São Paulo, a afirmar o compromisso com a Constituição. E agora lançamos um outro movimento, que é exatamente no sentido de fazer, usando essa expressão que hoje é tão popular, empoderamento. Fazer com que a sociedade empodere-se da Constituição que pertence a ela. Às vezes o cidadão acha que a Constituição é alguma coisa ligada ao Estado. Não é o Estado. É dela, sociedade, a Constituição. Então, é um movimento nesse sentido, a conscientização da sociedade. Esse movimento envolve também um observatório a fazer com que haja uma análise do cumprimento, observância da Constituição por parte dos três poderes. Não é só do executivo, do legislativo e do judiciário. E das três esferas político-administrativas, União, Estados e Municípios. Esse movimento faz isso. É como se fosse um observatório analisando medidas para verificar se as medidas estão de acordo ou não com a Constituição. Acho que a chegada do novo governo tem que ser aplaudida, no sentido de que se é mais uma vez um governo eleito, nesse ponto tem que ser aplaudido. O presidente da República já declarou, e é uma obrigação dele, o cumprimento da Constituição, como é dos demais poderes. E a expectativa é essa. É de que ele promova as alterações que o país precisa. E quando eu digo alterações que o país precisa, eu digo fundamentalmente alterações no que diz respeito ao próprio poder público. É o poder público ter que ser alterado, não é a sociedade. Então, muitas vezes eu vejo pessoas questionarem, por exemplo, há uma disposição constitucional que diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado da decisão condenatória, querendo prender antes de acabar o processo. Eu digo, por que eu não analiso o poder judiciário? Vamos verificar por que demora tanto o processo, mas não vamos mitigar um direito que é do cidadão. Então, é preciso uma reengenharia no que diz respeito ao relacionamento entre esses poderes. E também é uma definição do que é o julgado, né? Porque do jeito que está, primeira instância não vale nada. Se a gente for levar assim, daí levamos, vamos à segunda instância. Ah, a segunda instância vale? Não, é só lá no Supremo? Quer dizer, isso que não está muito claro. E para o cidadão, e para o cidadão comum, a gente percebe isso. As pessoas estão cansadas dos recursos e recursos existentes, e aqueles que têm mais recursos vão eternamente levando isso em consideração. O comum, não. Deixa eu lhe contar, o recurso é instrumento de defesa. Concordo. É um direito do cidadão. Concordo. Quem tem mais recursos, tem mais recursos. Não é verdade. Nós temos grandes advogados, por exemplo, que trabalham, através do governo da ciência judiciária, em causas que são... Probono. Probono, recebendo horários módicos. Não é esse o problema. O que precisa ser verificado é a estrutura do poder judiciário. É verificar se hoje o poder judiciário hoje atende demanda social. E como você faz isso? Com uma discussão com a sociedade, com a transparência. Por exemplo, a Lomã, a lei da magistratura, é a lei que dá a estrutura do poder judiciário. Ela é de 1979, portanto, ela é anterior à Constituição de 1988. Ela foi promulgada ainda na época do regime militar. Ela não se adaptou à democracia imposta para a Constituição de 1988. Só que a Constituição diz que ela só pode ser alterada por projeto de iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos 14 ministros presidindo do Supremo desde 1988. E nenhum deles até hoje mandou uma proposta de alteração da lei orgânica de magistratura. Então, por exemplo, você está em exemplo lá, nós temos férias de 60 dias para juízes. Os excessos de janeiro, o recesso de julho. Então, essa discussão passa por uma reforma da lei orgânica de magistratura. Aí verificar, fortalecer o judiciário, dar mais independência a ele, fazer com que ele tenha condições de atender a essa demanda social por justiça. Mas esse é o problema que nós temos hoje em dia, né? Quer dizer, os organismos existentes, eles se defendem, né? A própria classe política, a reforma política, não vai querer mexer muito no existente da magistratura. Por que eles vão mexer se está bom desse jeito? Agora, como fazer isso, que é um problema bastante sério. Tem que ser feito um movimento das próprias sociedades. Eu não tenho dúvida. Aliás, o Ulisses que merece dizer isso, né? Que o político, a única coisa que ele tem medo é povo na rua, né? Então, é preciso fazer um movimento de conscientização na sociedade. Trazer esse tema à pauta, discussão. Fazer com que eu... Vou te dar um outro exemplo simples, que é o seguinte. Todos os países presidencialistas, todos, proíbem quem é eleito por legislativo assumir cargo no executivo. A nossa Constituição não só não proíbe, como autoriza. O sujeito é eleito deputado, ele antes de assumir, ele se licencia e vai servir como ministro do executivo. Isso cria uma relação não republicana entre os dois poderes. O executivo passa a mexer na composição do legislativo. Ele que define quantos deputados vão ser do partido, enfim, da base de aliados dele. E faz com que o legislativo deixe de cumprir uma das duas funções essenciais, que é fiscalizar os autos do executivo. Então, são alterações que precisam ser feitas para que a gente possa avançar do ponto de vista da nossa democracia e da nossa república. Marcos, eu acho que se a gente continuasse a nossa conversa, a gente não ia parar tão cedo. Eu acho que tem muitos temas aí, como você colocou no começo. Eu acho que tem questões aqui que interessam a todos e é sempre interessante a gente trazer essas questões, que nem sempre a gente está em discussão e a gente não entende por que não funciona. Estamos chegando ao final. Eu deixo a você as suas palavras finais e para que você se despeça do nosso pessoal. Primeiro, eu agradecer mais uma vez o convite, o honroso convite. Eu fazia muito tempo que eu não vinha. E depois, para dizer isso, o meu compromisso, a minha gestão, o conselho, a diretoria, o esforço com as 240 subsessões do Estado, foi no sentido de atender a demanda da advocacia, de valorização da nossa profissão e da cidadania. E é com esse espírito que nós estamos nos colocando à disposição da classe mais uma vez. É um grupo político que tem grandes nomes. Nós temos aqui em Sorocaba, tem o Américo, que passa a ser nosso conselheiro, Itapetininga, por exemplo, o Ricardo... Doutor Américo de Carvalho Filho, uma pessoa bastante conhecida, já foi membro da Comissão de Ética da OAB, presidente da OAB local, conhecido de muita gente. Compõe o nosso conselho como o Ricardo, que é de Itapetininga. Enfim, é um grupo de homens e mulheres valorosos que estão aí se colocando à disposição da classe para servir a advocacia e a cidadania através da nossa OAB. Nós agradecemos a sua presença. Pessoal, mais uma entrevista. Se você gostou, assiná-la aí embaixo, conte para os seus amigos. E não esqueça também de fazer a sua inscrição, porque sempre que a gente tiver alguma coisa, um vídeo interessante, você vai ser avisado. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.